Banda Manu 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 Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar Você foi maior e eu me entreguei Nós somos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou me amar e não me deu Amor O homem que eu encontrei me fez Muito feliz Abriu todas as portas o amor Oh, que fez uma mulher realizando A galera aqui do lado Que tirou todas as obras de amor O homem que eu encontrei me fez Muito feliz Abriu todas as portas o amor Oh, que fez uma mulher Eu sou uma mulher realizada E tirou todas as portas o amor Tudo comigo, vai Quem me mostrou Muito bom, amor Oh, 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 oh Quem me mostrou O presente do amor conquistou Muito bom, amor, amor Olha a minha galera Isso é o que é real de ação de mim Vai, Marcelo Falei que voltava por aqui, ó Fala baixinho pra vocês Só na mansidão do jeitinho que Manu sabe Leva aqui, ó Vamos abaixar a câmera dos três assim, ó Quem conhece o Pertes aí Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi Saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Tuas luzes em passos lentos Desistir Pois em toda a cidade Chovia O coração Diz Os olhos As luzes d'água procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Com desejo de Quero que me desiste Um coração Cercado pelas mágoas Os olhos As luzes d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flechas de cidade Com desejo de Vai Rogério Um coração Sentado pelas mágoas Os olhos As luzes d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flechas de cidade Com desejo de O que é que você tem Fala pra mim Me deixa perguntar Deixa tá lindo, hein? Anda tão sozinho Quase sempre Dizem que não fala com ninguém Eu acho que faz mal Eu acho que faz mal Essa rutina Não pense que sozinho Te faz bem Oh, puxa desse quarto Não pense que sozinho Não pense que sozinho Não pense que sozinho São desejos e loucuras Esse amor Quanto mais distante Aperta a minha dor Eu te quero Sou louca Sou louca por você Viajaremos Nas raças do prazer Era que beleza Porra o real E Tarema Falando de amor Isso aqui é a bola Do inglês Vem mais aí, ó Chama Cadê as poderosas De Tarema Vai, Relsa Tiano Mateiro Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô morrendo Atrás do namorado Não tô chorando Nem me arrastando Já nessa boca Você tá me enganado Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô morrendo Atrás do namorado Não tô chorando Nem me arrastando Já nessa boca Você tá Canta pra mim, vai Tá pensando Que já é do que? Do meu bem Só porque eu te lê Não quer dizer Que eu quero Amar Canta pra mim, Tarema Amor É só pedir que eu dou É que eu não resisto Ao teu poder Amor, amor Se tá me de uma vez E tenta me entender Debaixo dessa roupa Viver uma mulher E dentro desse corpo Bate nosso coração Amor, amor Se pensa que é assim É só chamar que eu vou O que você quiser É só pedir que eu vou É que eu não resisto Ao teu poder De ser do chão Amor, amor Se toca de uma vez E tenta me entender Debaixo dessa roupa Viver uma mulher E dentro desse corpo Bate nosso coração Comigo Comigo Meu prefeito É ali seu monteiro Para o Diogo Monteiro Meu querido Tamo junto Chegando mais um aí Não adianta mais fugir Da minha teia No fundo No fundo do mundo Eu sei que você me quer Eu sou a cansadora E você A minha preta Onde você põe Eu gostei do seu pé É quando o jogo Tu não vai ser que me quer Eu vou te mostrar A tona de uma mulher Eu vou te Eu vou te dar banho de gato Te dar aquele trato De laver na chão Eu vou te dar banho de gato Te dar aquele trato De laver na chão Eu vou te dar banho de gato Te dar aquele trato De laver na chão Eu vou te dar banho de gato Te dar aquele trato Se for me paixão Se for me paixão Eric Benesses Pensa que acabou É Vambora, vambora, vambora 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 Dança comigo, vai Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Tem ideia Meu corpo já não sabe o que é Por favor, deixa com vocês Nossas fotos Nossos fotos sobre a mesa E eu não resisti Vou sair Eu vou voltar Minha vida é vazia Vou sair Eu vou voltar Amor, eu não te esqueço Amor, eu não te esqueço só Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair Eu vou voltar Nada tem graça, baby Fico perdida Eu fico perdida Isso aqui é real Alguém vem, Tarema Olhe pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quer Pra sempre É só um momento É tão intenso Quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Minha rotina Será por você Deixo sem saber Será que ele vem Ou será que vai se aligar Eu te amo Eu te amo Mas assim Não dá O tempo de se ensinar Não te ensinar E o tempo que parece Não passar Eu em frente A TV Pra tentar Isso é ser Eu estou Estou você Amor, estirando Você Vamos estirando Por você E mais aí, ó Chegando o sucesso Do Nelson Esse abissão da voz do Bingo Canta lá em cima, pode Sente que era A paixão Tão lindo a bailar Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando a som Do Rubi Quando você me chamou Para dançar Disse eu só dizer Nasceu um novo amor A som do Rubi Com você Nascer Sei que você Também vai Poder encontrar Onde ele Esse pé O amor É um poderoso Rubi O som do Rubi O som do Rubi O som do Rubi O poder de vencer O seu coração O horror real vai cantar Venha dançar E a festa vai começar Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu Nascia um novo amor Ação no rubi Quando você dança Sei que você Alguém vai poder encontrar Onde ele Esse pé O bom verso de ele Vai Te cantar É o poderoso O rubi O meu rubi Esmerdido o bigode Tamo junto, viu? O cheiro mais Agora o Felipe Cendez Chegando mais de sucesso Eu não me sequer doces e salgados Nem sequer olhou pra trás Usou e abusou Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão E eu fiquei Aqui Com essa dor E lença-me da ti E eu te dedo E eu te dedo E os lençóis É só me dar Solta a voz pra mim Então me vai É Quando você passe E agora vem E agora vem Tarde demais Quando você partiu Foi contigo um pedaço E o pedaço E agora vem E o pedido Pergunta Não dá Olha a medalha do réu Zói André aqui é o nome dele Zói Vaguinho Nossa, o batera Agora pra vocês na guitarra Marcone Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantos momentos Momentos de paixão O coração a gente não Isso é verdade, coração ninguém manda, né? E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Tenho prazer Tenho a esperança De que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo São vocês Tantas loucuras Também aceitem Mas prometo nunca mais Te esquecer Esqueço tudo Te faço um carinho Tantas loucuras Tantas loucuras Tantas loucuras Também aceitem Mas prometo nunca mais Vamos cantar Vamos cantar Comigo mais uma vez Alô, Itarima Chota mais Sem, sem você Sem você do meu lado Seja e não Tupir o abraço Em vez da senhora de uma vez É um exato Eu estou sendo sincera E sou apaixonada A soma de três relações Todos estão enganados E não sabem o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes Me pergunto por quê Quando você volta A esse exato Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua pulpa Eu vou cair Em seus braços Feço pra não ir E aí? Coração partido Lábios dividido Te amo Eu não quero te dividir Seus lábios Me dissipaço E você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar Seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar Seus lábios Dividir Seus beijos Lábios dividido Obrigada pelo carinho Eu vim dos teclados Joga lá em cima Meu real Essa aqui é apaixonada demais Eu quero escutar a voz de vocês Canta-se, vai A fome eu queria que voltasse o tempo A viver de novo aqueles momentos Linda Lembra aquela noite no final da rua Sob o farão da lua A gente se encontrou E nasceu ali o fogo do desejo Em nome de Pindraçaria Lopes Rolou o clima O primeiro beijo Aquela magia não se apaixonou A gente se ligou E tudo começou A nossa história de amor Diz aí Foi amor Mas que sentimento Sei que foi amor Foi amor Amor, amor Amor Foi na chão do coração Mas que sentimento Sei que foi amor Mas tudo nos pega por essa é que cai Em vida não perdona mais Pra que continuarmos com essa essência dessa vez Pois o nosso orgulho está nos destruindo Ou a gente muda o nosso destino Ou vamos acabar nadando de uma vez A força desse amor Foi amor 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 Foi na chão do coração Mas que sentimento Sei que foi amor 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 Foi na chão do coração Mas que sentimento Mas que sentimento Sei que foi amor Foi na chão do coração 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 Em nome de FK Story Chegando mais de sucesso aí Se o teu amor Faz tempo e decide Ou fica com ela, ou fica comigo E fuma com a mulher Que só quer te usar E não sente a metade E só vai beber, meu filho Porque ela diz aí E não Não me faz chorar Não desce que ela Nem ninguém Não aceitare Minha paixão Não desce que eu morra De ciúmes Pode ela Assim é Eu sei que ela A segurança e amor É só o vencimento Mas sei que o tempo Irá te convencer E ninguém no mundo Vai te amar um dia Como eu amo você E não Te abandona Não me mais Chora Nem ninguém Nem ninguém Não separe Minha paixão Lucas Multimarcas Não separe Mande-la Essa Óssia 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 O tempo passa e a gente E as coisas de jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Faz espanhol pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Avesando o quadro na ponte Tá fechando nas palavras Pra dizer que eu Meu grande amor E os momentos vão passando Toma a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um recado Meu grande amor E os momentos vão passando Toma a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A moldura de um recado Mais uma vez gratidão Sabe do que eu vou falar agora Essa música é linda demais Se conhecerem, cantem Quem não conhece Vai aprender agora pra um próximo show A gente cantar juntinhos, tá? Não quero mais Não quero mais seu amor Se você não deu valor Não adianta chorar Vem que eu vim ver e te avisar Agora que acabou Vem com juras de amor Não adianta chorar Não adianta chorar Vem que eu vim ver e te avisar Tentei a sério enquanto pude esse nosso amor Me deixei de corpo e alma Quem não me deu valor Tudo bem, tentei se não deu certo A vida continua Se não vim ver e te sentindo Agora vou viver Eu jogo fora o sentimento Que me faz sofrer Tudo acabado Tá tudo consumado Quando olho pra trás Ver, reconhecer O quanto eu era importante pra você Se a saudade em você doer Não venha mais me procurar Eu me cansei Isso aí, vai! Não quero mais seu amor Se você não deu valor Não adianta chorar Vem que eu tentei te avisar Agora que me vem Não adianta chorar Vem que eu tentei te avisar Vem que eu tentei te avisar Tão difícil de entender O coração E quantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor O sonho eu tentei te avisar O sonho eu tentei te avisar O sonho eu tentei te avisar Passa a pontes e te avisar E nunca foi tão forte Se eu tentei te avisar E se eu tentei te avisar Vai estar aqui Vai estar aqui o sonho eu tentei te avisar Vai estar aqui o sonho eu tentei te avisar Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim E eu me conta Que o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei que você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Eu ouvi um anjo me falar Que o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Essa aqui é a pedido dele Isso aqui é real e essa é o vivo Quanto tempo faz Que eu não te vejo Mas lembro de você Não deu pra te esquecer Você marcou demais E sem você Não tenho paz Como é que eu vou viver Sem te arrancar de mim Porque eu te amo E quero ser Mais que tudo pra você O favor venha me ver E diz pra mim Que vai ficar Da se mão do teu amor Tirando o peito Tirando o peito Tua vida é solidão Vem correndo vem Pra cuidar de mim Eu te amo, meu bem Não sei se é tão ruim Os meus olhos Choram essa dor Vem correndo vem Pra cuidar de mim Por favor diz aí Eu tô vivo Vem correndo vem Eu tô vindo Marconi na guitarra Coisa linda Agora meu prefeito Eliseu Monteiro Que festa linda Que coisa linda Povo animado E quente Viu meu filho Que tá quente Assis.com Meu lindo Cheiro André Aguiar Diogo Monteiro Filho do prefeito Tem que respeitar Muita gente boa Nessa festa Linda Maravilhosa Ricardo Son Fernandinha